Música Estamos aqui com Edmar de Moura da Liga, né? Qual a importância desse momento, principalmente para vocês que abraçam o trabalho na Liga? A importância de estar aqui na porta do Ciridó, nesta unidade, é trazer assistência mais próxima à população e trazer essa unidade que nós estamos agora, que é a unidade de ensino, pesquisa e inovação. Aqui nós vamos discutir com profissionais de saúde, não só a oncologia diretamente, mas toda a atenção básica com foco em oncologia, para que a gente possa cada vez mais ter diagnóstico precoce, maior taxa de cura a menos custo público. É uma área diferencial, então, da Liga? É um diferencial imenso, é a área que mais cresce hoje na Liga contra o Câncer e isso traz benefícios com publicações locais e internacionais. Nessa sala que nós estamos, tem como o senhor explicar? Hoje nós estamos aqui em um laboratório de simulação. Nós treinamos em bonecos e em peças antes de irmos a campo. Dessa maneira, nós podemos minimizar eventuais erros ou até sofrimentos com os pacientes em si. A simulação é uma arma excelente hoje para a saúde. Mas quem tem acesso a esse laboratório? São alunos? São médicos? Esse laboratório vai ser inicialmente utilizado pelos profissionais da área de saúde, que serão encaminhados pelas prefeituras. A priorização, indicação dos primeiros a vir, serão das prefeituras e secretarias de saúde dos municípios aqui atendidos. Estudio para gravação de aula, podcasts, nós faremos muitas videoaulas para enviar também para esses profissionais de saúde orientações que eles possam rever várias vezes, caso tenham dúvidas. Então é toda uma preparação do profissional. Isso, isso é melhor do que papel, porque o papel às vezes você lê e não entende. E a videoaula permite essa repetição. Esse aqui é um laboratório de bonecos que simulam uma enfermaria. Esses bonecos são ligados a um sistema de computador e neles nós podemos simular situações clínicas de parada cardíaca, problemas pulmonares e o aluno também treina aqui, outros alunos observam a ação aqui nessa parte de fora e na televisão. E nessa maneira nós podemos de novo simular situações de saúde antes de ir para a cama. São quantos profissionais que têm acesso a esse ensino? Nós temos uma pretensão de nos próximos 12 meses atingirmos 600 profissionais dos 38 municípios que estão cobertos por essa unidade. Por isso que a Liga hoje ela vem tendo mais acolhimento, mais atenção e prevenção? Isso. Além disso tudo, mostrar o jeito Liga de ser. Não basta atender, nós temos que acolher essa população. Todo mundo que está doente gosta de ser bem atendido e bem tratado. Nós conhecemos na parte de baixo de ensino e pesquisa e agora estamos no andar de atendimento. Vamos conversar com a assistente social Ana Thalita. Então, esse espaço que nós estamos, vai acontecer todo o atendimento ao público? Isso. Essa aqui é a nossa parte ambulatorial, por onde vocês entraram. É a nossa recepção principal, o primeiro atendimento ao paciente. E essa é a parte de ambulatório. Nós dissemos de seis consultórios e hoje nós temos dois consultórios abertos para que vocês possam ver como ficou e possam estar divulgando como é que ficou para os nossos pacientes. Então, vamos lá, vamos conhecer. Estamos aqui com a assistente social Ana Thalita que vai nos mostrar, né? Obrigada. A área, essa daqui é um dos nossos ambulatórios, né? De modelo para vocês poderem ver como é que ficou, mobiliado. Consultório 1 e consultório 2. Fiquem à vontade. Então, aqui são os profissionais médicos que atenderão? Isso. Todas as especialidades médicas que nós teremos aqui, mais o setor de oncologia também, né? Atendimento cabeça e pescoço, mastologia, dermatologia, todas aquelas especialidades que já foram divulgadas que nós teremos aqui, terão acesso a esse setor de ambulatório para fazer o atendimento. Qual a importância que tem nas pessoas que tratam do câncer a assistência social? É uma importância imensa, na verdade, né? A gente precisa entender que o paciente, ele é uma unidade, né? Não é apenas a questão da doença do tratamento, mas é a questão familiar, a questão cultural. Aqui na unidade eu vou assumir um outro papel, sob a minha formação de assistente social, mas eu venho para a unidade com a função mais administrativa, né? Nesse primeiro momento, a gente vem assistir essa parte, ficar nessa parte mais gerencial, mas, claro, não perder na essência, que é do serviço social, e estar valorizando e transmitindo esses valores do serviço social e da liga. Para quem nos escuta em casa, o que é que vai ser atendido aqui na liga, por exemplo? A gente pergunta isso porque hoje muitas pessoas têm que ir para a Monseror ou para Natal, é isso? O que é que vai se resolver aqui? Aqui nosso foco vai ser o diagnóstico, né? Então nós temos o setor de ambulatório, o paciente vai ter acesso a essas consultas médicas e todo o parque de imagem. No primeiro momento nós teremos tomografia, mamografia, ultra, e no segundo momento nós teremos a ressonância magnética, que para a nossa região é um grande marco, né? Em função de ser um exame muito mais complexo. Então, nossa função, a gente, é um complexo, nós temos CAICÓ também com HOS, que é a nossa outra unidade. Então, nesse primeiro momento, a gente fica com o setor de diagnóstico e assim, e CAICÓ no tratamento, né? Para que a gente possa atender o paciente em sua unidade, para que ele diminua a estrada, pare de, né? Precisamente fazer essa questão dos exames, ele não tem que acessar a Natal, ele consiga fazer aqui na região. Então, você fala que a CAICÓ fica com o tratamento em relação à quimioterapia, radioterapia? Isso, a rádio nós, nesse momento, a gente só tem em Natal, né? Mas o setor de quimioterapia, CAICÓ, fica com esse foco. O foco também cirúrgico, pequena cirurgia, que nós também teremos no segundo momento aqui. A questão da pequena cirurgia e também a questão da oncologia. Mas o nosso foco será o diagnóstico e CAICÓ fazendo o tratamento. Quantos profissionais já tem que atender a UACIM? Isso. Nossa equipe base, né? Nossa equipe administrativa e assistencial são na base de 20 profissionais e temos o corpo médico, que vai variando de acordo com todas as especialidades. Mas trabalhando nesse primeiro momento, nós somos 20 profissionais. Estamos aqui com as técnicas de enfermagem, Joselene e Sinforosa, e elas vão nos explicar qual é essa parte, qual é a importância desse setor aqui. Esse setor aqui é uma sala de espera dos pacientes que vão fazer exames de imagem. A cidade dessa recepção é um segundo momento, é uma segunda parte da recepção, onde os pacientes vão ficar aguardando a quimioterapia, ser chamado para realizar os exames de imagens e para aguardar o resultado dos exames. Essas portas aqui, mais na frente, são os trocadores onde os pacientes vão passar pelo preparo e aguardando ser chamado e direcionado para os seus locais de realização dos exames. Então esse setor aqui também é uma recepção? Isso. É uma recepção, os pacientes vão ficar aguardando. Vamos conversar com a técnica de radiologia, Zilá, que ela nos explica esse setor que agora nós vamos adentrar. Podemos entrar? Claro, fica à vontade. Sejam bem-vindos. Aqui é o nosso aparelho SINs de mamografia, o nosso mamógrafo, onde a nossa sala está toda equipada e também harmonizada para receber nossos pacientes. Nós temos o acesso que está ali, essa porta é o acesso da sala de laudos, que a gente já tem esse contato direto com os médicos, que vão estar laudando. E o nosso corredor que vocês passaram há pouco é onde fica a nossa espera das pacientes. Elas passam pela primeira recepção, vai para a segunda recepção. Na segunda recepção a gente chama e pede para elas ficarem aguardando. Esse corredor é para os quatro exames. Ultrassom, tomografia, mamografia e ressonância. Para quem ainda não conhece o aparelho de mamografia, você pode nos explicar aqui, chegando perto? Claro, no momento eu não vou conseguir te explicar muito ele no funcionamento, porque a gente está com ele desligado devido, a gente está mantendo a umidade, todo o processo. É um processo. Mas aqui é o nosso compressor, onde a gente manuseia a compressão aqui no pedal para cima e para baixo. Temos como movimentar o braço, para o lado direito e esquerdo, para a gente fazer as incidências. E como é que a mulher fica? São duas incidências, a crônica caudal, que é onde a gente pega a entrada à frente da mama, todos os quatro quadrantes de frente, e a médio, que a gente gira o aparelho, coloca ele na lateral, onde a gente coloca o bracinho de vocês aqui, e entra a mama até essa área axilar, que é pegando todo o quadrante, inclusive a parte axilar. Mostrando a importância das mulheres que estão nos assistindo agora, nos ouvindo, de realizar mamografia. Muito importante. É o exame mais completo para detectar o câncer de mama. E agora nós estamos em outra sala. Qual é esse setor? Essa é a sala de ultrassom. Todo esse setor que vocês passaram, vai ser um setor de imagens, e essa sala é da ultrassom. Então esse aparelho é que realiza o exame? Exato. O paciente vai ficar deitar a paciente, o paciente deitará aqui, depois de passar aqui no nosso banheiro, vai trocar, fazer todo o procedimento para o médico, enfim, executar a aquisição da imagem aqui no nosso aparelho de ultrassom. E agora nós estamos em outro setor da unidade da lei do RASOVS, com o Daniel. Daniel, essa sala o que significa? Aqui a gente está no setor de radiologia e diagnóstico por imagem. Essa sala especificamente é a sala da tomografia computadorizada, que é um exame bastante utilizado na detecção, estadiamento e acompanhamento dos pacientes oncológicos. Nosso aparelho já está funcionando, ele já foi testado, e a partir do dia 29 a gente já começa a realizar os atendimentos com os pacientes oncológicos. Você pode nos explicar como funciona aqui? Sim, senhor. Esse exame de tomografia é um exame rápido, que dura em torno de dois minutos, com o paciente na mesa de exame, e ele gera esse tipo de imagem. São imagens das estruturas inteiras. Aqui, por exemplo, a gente tem um exame do pulmão, mostrando aqui uma área de consolidação, representa, nesse caso, uma pneumonia. Então, nesse caso... Então, o paciente fica no aparelho e aqui vai saindo as imagens. O paciente entra no aparelho, a mesa anda em volta daquele tubo, esse tubo emite o raio-x, é feita uma leitura das imagens por um computador e transforma isso numa imagem do interior do ser humano. Quantos profissionais ficam nessa sala? Nessa sala, trabalhando na operação do dia a dia, ficam em torno de três profissionais. O técnico de radiologia, que é quem opera o aparelho, o técnico de enfermagem, que é quem posiciona o paciente, funciona a veia do paciente para o acesso venoso, e o médico radiologista, que fica avaliando as imagens e emitindo o laudo do exame. E vamos conversar com o Moisés Santos, ele que é o representante da marca, né, desse aparelho de tomografia. Exatamente. Nós somos representantes da Sims Health News, uma empresa alemã, líder no mercado mundial de equipamentos por diagnóstico por imagem. E esse equipamento, ele vai trazer para a região do Ceridó, tudo que há de melhor em termos de qualidade de imagem, de diagnóstico, e também muita humanização. Significa o quê? Que os exames vão ser mais rápidos, mais precisos, evitando rechamadas e tudo mais, com a mesma e até, posso até falar, mais qualidade do que os grandes serviços de Natal. Então, a máquina é muito moderna, né? A mais moderna do estado do Rio Grande do Norte hoje. É a máquina da Liga de Corrais Novos. E agora estamos com a profissional, que é a parelhese, Luana Fabrícia, que fala agora desse setor que nós estamos. Aqui a gente tem, estrategicamente, o posto de enfermagem, localizado, como eu já disse, estrategicamente, de forma que a gente consegue assistir 360 graus os pacientes que ficam, que vão realizar pequenas cirurgias, que a inauguração vai ser na segunda etapa, os trocadores que dão acesso à mamografia, à ultrassonografia, à tomografia, à ressonância magnética também, aqui na terceira etapa de entrega. E lá na frente a gente tem a recuperação, após os exames, e o espaço para quimioterapia. Então, nesse caso, o paciente aguarda aqui, em cada sala dessa, para realizar o exame? Na verdade, ele fica na subspera, naquela outra sala, e de lá ele passa para os trocadores, e aí ele vai se distribuir, de acordo com o exame que ele for realizar, o procedimento que ele vier realizar aqui na unidade. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto